Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu vim, eu fui, Clia, Carlos Alberto. Sexta-feira vocês ficam animadinhos, né? Sexta-feira tá aquele to get, mais tarde. Tá todo mundo animadinho, né? Mas hoje, o Fluminense já trabalhou, tá? Teve treino, nove e meia, lá no CT Carlos Castilho. O Fluminense vem se preparando pra partida contra o Havaí. Vai ser, inclusive, o último dos cariocas a entrar em campo nesse final de semana. E tá pressionado, tá? Nas últimas duas rodadas, os resultados não foram bons. Teve a derrota contra o Atlético Goianiense aqui no Maracanã. Depois, o empate contra o América Mineiro, fora de casa. Jogando com um jogador a mais praticamente o jogo todo. E aí, o Fluminense vem pressionado pra esse jogo, porque precisa voltar aí a vencer no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, foi apenas uma vitória. Uma boa vitória aquela contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, por cinco a três. Mas tá faltando aí responder, né? Foi cinco a três contra o Atlético Mineiro, mas tá faltando aí somar mais pontos. Até porque seis equipes hoje somam quinze pontos na tabela. É bem verdade que a tabela tá muito compactada ainda. Uma vitória do Fluminense pode colocar o Fluminense até na quarta posição. Mas uma derrota também deixa o Fluminense ali muito próximo ou até dentro da zona de rebaixamento. Dependendo aí da sequência dos resultados que tivermos nessa rodada. Pra essa partida, o Fernando Diniz tem três boas notícias, três retornos. O David Braz, o André e o John Arias voltam de suspensão. Não jogaram contra o América Mineiro. E agora estão à disposição para enfrentar o Havaí. Agora, falando também sobre o futuro aí, sobre o restante da temporada. O Fluminense tá pensando também no mercado. Vale lembrar que a janela de transferência só abre em julho, no dia 18. Até lá não tem como ter inscrições de jogadores vindo do mercado internacional. Mas o Fluminense fez uma proposta pelo Marrone. Aquele que jogou no Vasco, inclusive jogou também no Atlético Mineiro. O Marrone tá no futebol dinamarquês. Mas o clube em que ele joga agora quer vendê-lo. E não simplesmente emprestar como é o que o Fluminense deseja. Bom, isso ainda vai ter uma novelinha. Até julho o Fluminense tem muita coisa a negociar. Mas é um desejo do clube. Até porque o Fred se aposenta também em julho. Justamente no dia que o Fluminense completa 120 anos. No dia 21. E também o Luiz Henrique vai para a Espanha. Se apresenta no Betis. Então o Fluminense pensando no mercado para repor aí o setor ofensivo. Deixa eu ver. Obrigado, Tiagão. Qualquer novidade. Já que você tá aí nas laranjeiras te cobrindo em loco. Porque nem o sol, Tiagão. Cobre melhor os times do Rio de Janeiro do que o Donos da Bola Rio. A gente tá aqui diariamente. Vocês vão. Tá aqui ontem no Maraca. Tiagão aqui. Hoje nas laranjeiras. A gente vai à sede no Botafogo. Vai à sede Nautica do Vasco. Vai na porta de São Januário. E é assim que a gente trabalha. Por isso, trabalhando muito sério. Com muita dignidade. Que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela audiência. E aí está bombando. Valeu, homem de ferro. Um beijo. Até já. Fluminense. Ó. Rapaz. Quando a gente fala dessa ida do Luiz Henrique. Eu falei isso aqui. Porque eu dei uma olhadinha no chat aqui agora da gente. Tá bombando. A audiência tá boa. Mas tem a meia dúzia chata que fica ali. Ah, sem medo. Não dá pra olhar. Transa um pouco. É, o cara é feriado. Não tá no chat. Transa um pouco. É verdade. Eu mal olho, assim. Durante o programa. Mas, pô, tu tá lá no chat. Ah, porque não sei o quê. Nem pedi. Ei, time. Mas tu vai falar do time que jogou ontem. Que jogou hoje. Vai jogar mais. Se o time joga daqui a três dias. Tu vai falar menos. É natural, gente. Tu é? Isso aqui é o quê? Vem o Cebolinha pra cá e vem o Zé das Covas pra lá. Tu vai falar de Cebolinha. O Vasco agora. Deu negócio do Andrei. Tu vai falar daqui a pouco. Ah, eu, hein? Ah, seus chatos. Carlos Alberto. Qual o tamanho da falta, pra gente entrar no assunto, que o Luiz Henrique vai fazer pro Fluminense? Cara, é uma falta muito grande, já vê. Até porque, hoje ali, pra substituí-lo, só tem o Caio Paulista, na minha opinião. E que é um jogador ainda abaixo. Ele pode evoluir muito, mas é um jogador abaixo. O que o Luiz Henrique entrega, principalmente no um pra um, nessa coragem que ele tem de tentar a jogada individual, não é só a coragem, é a qualidade que ele tem. Ele tem muita facilidade no drible. Ele é um dos poucos jogadores no Brasil que conduz essa bola perto do corpo. Então, isso facilita pra que ele tenha êxito nos dribles. E, assim, a estatura dele, né, ele é um jogador alto, né, e, normalmente, jogador alto, é difícil você ver ele veloz e com habilidade. Sabe o que ele tá querendo trazer? Um parecido. O Fluminense tá de olho no Marrone. Ex-Vasca. Então, o Marrone é um jogador que pode preencher essa falta do Luiz Henrique, mas também não é do mesmo nível. Eu vi o Marrone iniciar... Que é um pouco a menos. É, um pouco a menos. O Marrone eu vi iniciar no Vasco. Bom jogador. Passagens pelo Vasco, pelo Atlético Mineiro, esporte. Então, assim, é um bom nome. Até pelas perdas que o Fluminense tem. E, mais uma vírgula, o fato do Fluminense não ter tido um bom desempenho contra o América Mineiro, cai muito no desfalque, principalmente do André. Lógico que o John Arias também fez falta, mas, assim, o André faz esse time jogar. O André... É uma preocupação que eu tenho pro futuro do Fluminense, que hoje não tem substituto. Beleza, boa sorte pro Flusão. Final de semana também não é vida fácil. Olá, jovens. Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.